Muito bem, é outro comentário que vossa senhoria falou aqui, um episódio de uma visita do senhor Marcelo Sereno na casa do seu pai. Primeiro eu gostaria de saber quem era Marcelo Sereno, qual a função que ele exercia, o que é que ele foi fazer lá. Marcelo Sereno foi lá para convencer ao meu pai de vender a Petroquímica Triunfo. E sentamos na sala, começamos a conversar e aí ele colocou essa oferta e aí na mesma hora eu falei para ele que não tinha interesse e pedi para ele se financiar. A quem era Marcelo Sereno? Ele exercia alguma função pública? Não sei, o Marcelo Sereno é uma pessoa que eu vejo nos jornais aí que deve ter algum vínculo dentro do PT. Mas eu não sei nem quem é, não tenho a mínima noção. Como? Não, não sei, porque parece assim, foi dito assim como se fosse uma personalidade, uma pessoa importante, porque é uma pessoa que vai na residência de um empresário do porto do seu pai fazer uma oferta, certamente respaldado por alguma autoridade governamental. É uma pessoa que tem alguma expressão, alguma representatividade. Como é que ele chegou lá então? Como é que foi organizado esse encontro? Como é que ele chegou lá? Seu pai o recebeu? Seu pai o conhecia? Não, ele fez um contato com o Caio, que é meu irmão mais velho, né? E desse contato acabaram marcando essa visita na casa do meu pai, que eu participei dessa visita. E aí foi isso, quer dizer. E vocês acreditavam que eles estavam falando em nome de quem? O Marcelo Sereno? Sim. Estavam falando em nome da Petrobras. Em nome da Petrobras. Estava. E o senhor não sabe quem é ele? Não sei quem é. Para mim ele... Não sei quem é. No livro do Zé Dirceu, ele aparece lá, o senhor. Aparece como que eu não li o livro do Zé Dirceu? Eu também não li. Eu comprei, mas não li. Eu quis ver uma coisa que estava escrita lá, que me falaram, mas não achei. Tá bom. Então eu não li. Não havendo mais oradores inscritos, eu agradeço ao senhor Auro Goretzweiger, que é a presença na nossa comissão parlamentar de inquérito e está encerrada a reunião. Senhor presidente, desculpe qualquer coisa e eu agradeço também, tá? Senhor presidente, desculpe qualquer coisa, eu vou deixar o seu coração.